Em estúdio está, como sempre, às segundas-feiras, Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, muito bom dia. Olhando para esta questão da Grécia, parece que andou-se aqui tanto tempo a negociar com avanços e recursos, muitos recursos e poucos avanços, para se chegar ao final de muitos meses e se assumir que, afinal, a Grécia vai fazer aquilo que já todos previam há cerca de um ano atrás, que é não vai conseguir pagar parte da dívida. A União Europeia e o FMI arrastaram durante muito tempo uma situação que, desde o início, que o mercado antevia que, sem uma alteração ou sem um fator externo que se esperava que pudesse vir da Troika, a dívida grega era impossível de ser paga pela Grécia e, portanto, antecipava-se uma reestruturação da dívida grega desde o início desta crise financeira e, depois destes vários meses de sucessivas negociações e de planos de resgate com origem na Troika, esperava-se, de facto, que a solução não fosse a solução que... Mais óbvia. Era a mais óbvia desde o início, que era realmente a reestruturação da dívida grega, com todas as consequências que essa reestruturação traz para a economia e para o setor bancário. Olhando precisamente para as consequências, como é que fica o setor financeiro europeu, nomeadamente, e sabe-se, os bancos alemães e franceses são os mais expostos, como é que fica a banca nesta altura, numa altura em que se sabe que precisam de se recapitalizar, como é que fica a banca ao perdoar, por exemplo, no caso francês, o conjunto dos bancos, 8 mil milhões de euros. A banca fica bastante fragilizada em alguns países e alguns bancos têm uma robustez financeira que lhes permite absorver um haircut de 50%, 60%, que são os valores que se têm vindo a ser discutidos mais recentemente, mas pela Europa fora a dívida grega está bastante espalhada, Portugal tem uma fatia considerável de dívida pública grega, a Grécia internamente e os bancos gregos têm uma exposição muito grande à dívida pública grega e, portanto, as economias que estão mais fragilizadas vão ter muita dificuldade em conseguir prestar o apoio que a banca irá seguramente necessitar quando for feito um haircut desta dimensão. Parece-te que os bancos franceses e alemães, tal como foi dito tanto pelo presidente do Banco, Deutsche Bank do Alemão, e também o governador do Banco Central de França, que não vão precisar de se recapitalizar, mesmo com estas perdas avultadas. Acredito que os maiores bancos franceses ou alemães que consigam absorver um haircut tal como está a ser discutido atualmente e que consigam ainda assim respeitar os rácios impostos de cor tier 1 para o setor bancário na zona euro. Portugal já é um caso diferente, tem um rácio mais exigente do que a média da zona euro imposto pelo Banco de Portugal, a banca está mais fragilizada, tem uma única vantagem, é que já tem um plano de resgate delineado para apoiar o setor bancário, que foi alineado quando foi feito o resgate à economia portuguesa. E que para já ainda ninguém recorreu, nenhum dos bancos recorreu ao fundo de capitalização de 12 mil milhões. E continuam a dizer que não é necessário. Enfim, a banca fará naturalmente aquilo que for preciso ou aquilo que estiver ao seu alcance para evitar diluir os atuais acionistas, o impacto reputacional, etc. Portanto, o que vai acontecer e o que tem vindo a acontecer é que a banca cada vez mais reduz a liquidez que injeta na economia, portanto está a reduzir a sua dimensão, a reduzir o balanço, a vender ativos e a tentar defender-se o melhor possível sem recorrer naturalmente ao apoio do Estado. E, portanto, o impacto na economia real de uma medida destas, de um haircut na dívida pública grega, é muito forte. Portanto, a liquidez deixa de fluir, a liquidez que já estava com grande dificuldade em fluir para a economia real, para as empresas, para as famílias, do setor bancário. Ficará muito mais restringida e, seguramente, algumas economias da zona euro terão dificuldade em prestar o apoio que a banca necessitará para se refazer e para restituir o seu capital para os rácios que lhe são exigidos. Nas economias alemã e francesa, mesmo tratando-se de gigantes do setor financeiro, parece-te que esta realidade que falavas, que vão ter que, no fundo, cortar o financiamento da economia real, tanto às famílias como às empresas, parece-te que a economia francesa e alemã, com estes bancos, assumirem perdas, e já vamos falar dos valores a que podem chegar, mas assumindo perdas, mesmo que seja do intervalo mínimo de 21%, vão evitar esse fecho da torneira à economia real. Essas são as economias, talvez, menos preocupantes dentro da zona euro. Na zona euro temos a Espanha, a Itália, a Bélgica, que são antes da França e da Alemanha, que já, mesmo essas economias que têm sido até agora o motor do crescimento da zona euro, já estão a mostrar sinais de abrandamento do crescimento económico. Portanto, seguramente, não será ajudado, esta medida não irá ajudar em nada, e vai certamente contribuir para a continuação desse abrandamento do crescimento económico, mas outras economias mais fragilizadas dentro da zona euro vão sofrer bastante, já estão com crescimentos económicos praticamente inexistentes, e penso que se corre aqui o risco dessas economias entrarem em recessão e da dívida pública deixar de transacionar no mercado, ou que as economias percam o acesso ao mercado, como já ameaçaram várias vezes durante este verão de 2011. Olhando para o processo negocial, fala-se aqui num haircut, ou num perdão de dívida, entre 21% e 50%. Se chegarmos ao patamar supostamente, e importa dizer supostamente porque não se sabe, falou-se muito aqui num haircut de 60%, 70%, houve mesmo Nouriel Rubini falava em 80%, mas se chegar aos 50%, como disse o presidente do Deutsche Bank, nunca ultrapassaria este valor. professor, estamos a falar de 150 mil milhões de euros que desaparecem. Sim. Não apenas para os bancos alemães, nem franceses, mas para todos aqueles privados e institucionais que compraram dívida soberana grega. É verdade, e daí este impacto tão significativo e esta contaminação por toda a zona euro, e não só, mas com grande concentração na zona euro. naturalmente os principais criadores da Grécia estão na zona euro, França, Alemanha, Portugal tem uma fatia significativa, na própria Grécia há uma porcentagem muito significativa da sua própria dívida financiada internamente. Estamos a falar de um valor que responde quase à totalidade do PIB português. Este perdão. E portanto, isto espalhado por toda a zona euro, pelo setor bancário da zona euro, conseguimos encontrar muitos bancos com uma exposição do seu capital superior a 5% à dívida pública grega e que naturalmente terão sérias dificuldades em digerir este haircut e em respeitar os rácios mínimos de capital tier one. Parece que, e excluindo estes dois países, França e Alemanha, parece que a banca de países como já falaste, Espanha e Itália e Portugal estão dispostos a perdoarem um montante que pode ir até aos 50%. Ou vão ser convidados a aceitar... Aqui penso que se trata mais de um convite... Impositivo. Só com uma possibilidade de resposta, é uma reestruturação da dívida que de facto era a solução que depois de tanto tempo e depois de tantas negociações, que não se esperava que fosse a solução mais óbvia desde o início e que se antevia e que o mercado previa já há bastante tempo, que era a impossibilidade da Grécia vir a pagar a dívida que tinha na altura e que tem atualmente e portanto esperava-se mais da zona euro e do FMI e dos planos de resgate que foram elaborados, uma solução que desse indícios ou que transmitisse uma confiança ao mercado de que no futuro situações semelhantes irão ter um tratamento diferente, irão ter uma solução que permita ao mercado com maior confiança financiar as economias da zona euro e esta solução, eu penso claramente, não é a solução que cumpre esse objetivo.